Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Últimas atualizações acabam de chegar e de certa forma gerou sim uma tremenda preocupação. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreve aqui e deixa o teu like. E agora vamos girar mais uma notícia agora. O que acontece, pessoal? Roque, o assistente de palco do Silvio Santos, ele foi hospitalizado às pressas recentemente e ficou entre a vida e a morte. Só que o que é de bom acabou de ser confirmado. Ele, o Roque, tá pessoal? Teve alta e deixa o hospital. A informação foi confirmada pela própria família do assistente de palco, certo? Roque, de 87 anos de idade, se encontrava internado no Hospital Santa Elisa, em Judiaí, no interior de São Paulo, desde o último sábado, tá? De acordo com a esposa de Roque, a Janilda, no Instagram, ela informou o seguinte, gente, estamos indo para casa, Roque está super bem, 100%, graças a Deus não precisou operar, agora é só cuidar em casa com remédios e com as receitas que o médico der, declarou ela nas redes sociais. Então, graças a Deus, né, pessoal? O Silvio Santos chegou a falar sobre, mas até então não deu detalhes, mas agora está tudo explicado, ele está bem. Certo, pessoal? É isso que o canal hoje vem trazendo para vocês, comentem e até a próxima notícia a qualquer momento.